e olha eu gosto muito dessa música e agora que esse negócio de usar aquele aplicativo a capela deu vontade muita vontade de tocar e eu vou ensinar então vocês porque não é para fazer sozinho tá quer dizer pode fazer sozinho que nem vou fazer agora para ensinar bonito também mas depois vocês vão fazer essa quarta e se eu conseguir na capela vai ficar assim Itamar Assunção mais uma vez ó bem devagar quando você menos espera ela chega fazendo do teu coração o que bem ela quiser nem venha querendo você se espantar não 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 nem venha querendo você se espantar não 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 ninguém querendo você se espantar não 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 ninguém querendo você se espantar agora eu vou cantar a próxima parte acaba acima tá nenhum desses sons é legal pra minha voz né quando você menos espera ela toca o fundo do teu coração é assim como uma mulher me venha querendo você se espantar não 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 nem venha querendo você se espantar essa música é um canone E assiste o próximo vídeo que eu vou colocar, que eu vou tentar fazer o cânone, ok?